Pronto, você tá começando a gravar e tá, porra. Pronto, puliou. Pronto, porque ninguém sabe, né, o que acontece, né? Ninguém sabe. Um jogo de sobrevivência. É. É hora de afundar no mar ou você vai cair de avião. Ou os dois, tá ligado? Ou você vai... Que isso aí, meu Deus? Meu Deus, tá alternado. Apertei espaço pra pular. Também. Meu Deus, essa porra, esse barulho de avião caindo, velho. Eu assustei, mano, que susto. Fogue. Ah, levanta, filho. Levanta. Olha, um sentado no outro. Adeus, São Juninho, sentado no Bardelli. Tá, Adeus, Bardelli, que tava sentado. Ih, velho. Esse papo errado aí. Que isso? O maluco rodando na minha frente. Qual foi? Meu controle tá bugado. O cara rodando aqui. Olha aí. Olha aí, seu Bardelli. Fica vendo, Juninho. Fala, louco com ela. Pera aí, pera aí. A casa própria. Ah, não, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Pera aí. Pera aí, pera aí. Sai da frente, Juninho. Pera, pô. Tô vendo se tem como... Ai, que coisa linda. Dá licença aí. Não, irmão. Oi, 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 oi. Tá ligado, tem papacu ali fora, né, Bardelli? Deixa os papacus lá fora. Mas sai da frente. Ai, meu Deus. Cadê o papacu já? Vai lá, dá uns pega no papacu, Bardelli. Falou pra vocês. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir eles? Eu vou roubar todas as coisas das malas aqui. Vocês vão ficar tudo assim. Cara, como que eu reduzo? Mano, a sensibilidade é muito alta, velho. Ela é com o coração. Eu tô mexendo. Que isso? Saltei mesmo. Tá, graf. Por que que alguns... O quê? Não sei, tem uns que demora pra ir. Já vou pegando... Ai, tem uma aranha aqui. O que que faz com a aranha? Matei a aranha. Nada, deixa ela ir. Ai! Comi um negócio ali que me matou. Já vou pegando o jagalho aqui, já. Pra gente aí ir construindo o bagulho, né? Caralho, é a segunda vez que isso acontece. É, por enquanto tá suave. Na moral, esse tronco aqui eu vou entrar dentro se vir pra papacu, velho. Cadê o machado? Eu quero pegar o machado. Se brotar pro papacu, eu vou meter a porrada. Irmão, tem como? Obrigado. Vamos pro barco, vamos. O barco tá aqui embaixo. Não, vai ser o mesmo lugar, tá? Não, vamos pegar mais coisa, vamos pegar mais coisa. Já roubei tudo, filho. Nem tem mais nada. Ah, tem mais... Mano, o drop é igual pra todos. Não é igual... Oi. Ô, Matheus, vem cá. Não é igual pra todos. Mano, vocês vão mesmo... Não, mas eu tô falando que... Não vai drop... Eu juro que eu vi bagulho correndo ali atrás. Ali, bem onde eu tô olhando aqui. Tem bicho correndo, velho. Não é nem meme. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega o quê? Vai lá. A bolinha. A bolinha. Tá fazendo um lugar de cachorro? Sim. Entendi. Tá bem aqui, viu? Viu bagulho correndo. Ah, é aqui. O campo aberto, velho. Aqui. Ah lá, lá. Cadê? Cadê o papacu? Eu quero. Aqui, aqui. Cadê ele? Ah, não. É o lugar deles aqui, ó. Chega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o Matheus? Tá me vendo aí, Matheus? Onde que é? Aqui, ó. Gente, olha pra mim. Olha o meu nome aqui na... Meu Deus, Matheus tá lá em cima. Olha o mula de gator aqui, ó. Olha o bicho rodando aqui. Olha o bicho rodando aqui. Olha o bicho. Pega. Olha o bagulho rodando aqui. Não, cadê o papacu? Olha o bota de mim, me orbitando aqui, ó. Olha, olha, olha. Mata ele. Não dá, o bicho é ligeiro. Caralho. É essa porra aqui, né? Papacu, não. Mas dá item, ó. Oh! Tropou um tanto de bardelli. Mata. Mata, vai. Isso aqui dá pau, ó. Eu posso mais carregar pedra. Bugou. Não morre, cara. E as caveiras aqui? Eu tô levando essas caveiras. É pra levar? Pode catar, pode catar. Pra gente fazer clava. Tem perna aqui, mano? Tem. Tive que se tem corda, velho. Pegar uma corda e fazer caso na árvore. Mano, o efeito de ambiente desse jogo é incrível, velho. É bonitão. E a Levin, tá rodando suave aí? Ué, mano, eu joguei antes. Eu dava suave antes, pô. É? Por que eu não rodaria agora? É. Ah, ele fica mais pesado, né? Não, é de boasso. Olha, o Adelcon Juninho é o Vin Diesel, o negro, ó. Mano, é de caveira aqui, velho. Que sininho. Mano. Tem tanta caveira aqui, ó. O lugar de caveira. Ah, é caveira, né? Caveira. Clan, a gente precisa achar um lugar que tem lago. É, tem que achar um laguinho. Olha, já tá escurecendo, ó. Pelas meus cálculos, já é mídia pras quatro. Mídia pras quatro. Safe, safe. Dá tempo, dá tempo. E aí, rapaz, velho. Mais coisa aqui, ó. Mano, para de ficar fazendo isso aí, velho. Tem bambu, velho. Ó, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Que que é isso aqui? Para de falar pelo jogo, caralho. Tá bom, copiado. Bateu nesse bardelli. Ai, esse cara. Ai. Ô, vai cata os gravetos. Segue nós aqui, velho. Já peguei um monte de jato. Cadê vocês? Tá aqui em cima, filho. Eu vou curar no laguinho. Eu também. Mas, gente, lago é para baixo. A gente está subindo aqui. Não, aqui nada a ver. Aqui, aqui. Achei, 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 achei. Assim, a tendência, tá vendo? A tendência, o lago vai ser abaixo das montanhas, não para cima das montanhas. Achei casa aqui. Tem papacu. Tem papacu. Tem papacu. Tem papacu. Deixa o juninho lá. Deixa o juninho lá. Eu quero ver. Vem cá para você ver. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Cu papá. Eles não fazem nada de início. Eles só te olham. Eles, tipo, vê como que você é. Cadê eles? Tem seis? Ah, não. Tem dois. Ó, tentou atacar o Matheus. Tentou atacar o Matheus. Não ataca no primeiro dia, né? Entendi. Tem mais aqui, tem mais aqui. Vem. Deita. Deita, deita. Matheus, vamos levar os corpos que a gente precisa de armadura. É, primeiro vamos ver se tem corda aqui nessa porra. Que que é o essencial, velho. Ih, tô carregando a mina aqui. É, eu também tô carregando o camarada aqui, né? Perfeito, achei uma corda. Aqui é a base deles? Pode catar tudo, Matheus, catar tudo. É. Pode ficar queimado aqui, ó. A Bia queria dropar aqui, velho. Por que que nós não fazemos uma casa de árvore aqui do lado deles? Ó, tem mais. Tem mais, socorro. Bota fogo aqui, ó. Pera aí. Nessa fogueira aqui. Se não me engano, dá pra botar. Vocês ouviram isso, velho? Não. Eu ouvi. Caralho, tem mais. Pega fogo aqui, não? Não, não. Isso é... Opa. Deixa eu fazer uma panela. Deixa eu fazer uma aqui, vai. Faz aí, Matheus. Juninho tá carregando um porco ali. Caralho, piada. Ô, Bardelli, taca eles na fogueira. Taca eles na fogueira. A gente pega os ossos pra fazer armadura. Ô, gente, aqui, ó. Eu conheço essa parte aqui do jogo. Era onde eu ficava. Aqui perto no mapa. Quando eu jogava. Quando eu fui mais longe no jogo, foi isso aqui. Por que eu deixei uma pedra dentro da bagagem ali? Vai saber, né? Ô, e aí? Você quer ficar por aqui? Vamos... Se limpa, mano. Se limpa. Tem uma maleta que mandar pra pegar aqui dentro. Ô, Juninho, vem aqui. Vê se eu tô limpinho. Ah, ele tomou banhinho. Tá cheiroso. É. E aí, Matupi? Ó, Matupato. Matupato de São Paulo? Matupi. Ô, louco. Caralho, velho. Tô interessado. São Paulo ter ganhado de nove. Eu não sei quando é que time lá. Até que pariu. Outra cor. Olha o que que tem aqui. Olha, achei o negócio aqui. Flecha. Fechou. O que é isso? Deixa eu ver. Flecha mesmo? O que vai ser é isso? É no água, peraí. É, flecha para a besta. Caralho, tem besta, viado. Vocês pegaram os corpos do Papacu aqui? Calma, deixa eu ver. Ai, tomei. Tô queimando, tô queimando. Vai pro rio, vai pro rio. Vai pro rio. Ai, caralho. Será que o Bardelli faz isso sabendo o que pode acontecer se ele pisar no fogo? É, eu não vi o fogo. Então vai, vamos fazer a nossa casa do outro lado. Toma cuidado com o fogo aí que ele queima, tá? Tem flash. Calma, 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 calma. Caralho, calma, calma. Ó, tem flash ali em cima. Eu peguei flash ali em cima, Matheus. Eu peguei também. Ó, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, abre as malas pra pegar recursos, viado. As malas tá cheias de recursos que a gente vai precisar. Eu vou fazer a nossa casa aqui, ó. Do lado, ó. Como que sabe aqui? Como que sabe? Não, Matheus, eu vou te mostrar o... É, tem uma corda aí, Bardelli. Ó, Matheus, tem um lugar aqui, ó. Que é perfeito. Eu vou mostrar pra vocês. É onde eu ficava. Então, mas é aqui perto. Não é do lado do Papacu? Eu ia falar pra fazer do outro lado do rio ou um outro lago. Porque isso aqui é do lado deles, mano. Então, chega aí, chega aí. Tá aí? Vem cá, vem cá. Fica até meio sem... Não faz muito sentido você querer fazer isso, né? Finge que a gente tá lá, tá ligado? Fazer do lado é a casa dos malucos. Não, é. Fazer do lado é a casa dos malucos. É burrice, tá ligado? Esse é o CV, vamos. Isso aqui, pariu. Mano, não tem estamina. Mano, é chato tão esse negócio de estamina, hein, velho. Melhor a gente já construir na casa dos malucos. Cara, cara. Fox, Fox, Fox. Onde é que aperta? Onde é que aperta? Pra... Minha voz está dupla também? Ou. Ou é melhor a gente construir casa na árvore, mano, já. Tá escurecendo, já mentiu pras quatro. Oi, pior é que o jogo é edição no efeito de rádio, vai se foder, velho. Peraí, peraí. Eu acho que é aqui, ó. É muito bom isso, né, mano. Que ele fica aberto. Ou, tem umas plantinhas aqui, ó. Esse lugar aqui tem umas plantinhas aqui. É mó bom pra gente fazer depois... É, chá de droga. Os chás. Eu... Ó, eu tô cagando pra vocês. Eu vou construir minha casa na árvore. Não, você fica em silêncio. Então... Não, chega aí, Bardete. Chega aí, pô. Aqui, velho. Não, vamos pegar outro lago. Esse aí não faz sentido, caralho. Não, a gente pode pegar aquele lago. Só que a gente tem que ficar um pouco longe, velho. É, senhor. Aqui, ó. Isso. Aqui, senhores. É. Aqui é o fluxo. É muito bom. É muito bom. É um lugar aberto. Eu vou pegar aqui o build já da casa. Ah, não tem dia. Ó, pera lá. Mas não tem lago, ué? Tem sim. Aqui a gente tá... Ali... Pra pegar lago, é só a gente ir lá no... É só descer. É só ir reto. Descer e ir reto. Tá, deixa eu fazer aqui. Cadê? Casas... Vocês animam a fazer isso aqui? Lógico. Já vou... Eita, ó o vento, ó o vento. O que é isso? O Badeira em choque com o vinheta. Ótio. Pronto, ó. Já vou fazer a build aqui da casa na árvore. Quebrando madeira aqui, já. Ó, tem uma caverna logo aqui, ó. Sim, sim. A gente entra nela depois. Agora não vou, não. Vou fazer dessa árvore mais de dentro aqui, ó. Pronto, ó. Não, Matheus. Faz pro meio. Faz pro meio a build da casa. Então vai. Onde? Nossa, a primeira casa faz mais pro meio. Mais pro meio da floresta, né? Não, mais pro... Ali pro lado aberto. Madeira! Aqui então, ó. Madeira. Pronto, vai quebrando. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Nu, vai cair, mano, ó. Vou ficar embaixo pra ver o que acontece. Ai, não. Onde que é pra deixar? Vamos deixar lá no meio, vamos deixar lá no meio. Aqui, ó. O lugar seguro. Ficado na árvore aqui, ó. Depois não é pra uma casona lá no meio, mas essa aqui é mais pra segurança mesmo. Onde que eu não tô vendo nada? Aqui, Juninho. Na sua frente, filho. Aqui, ó. Tá, já. Não precisa mais de graveta. Escondidinho, ó. Tá tão bom escondido que nem o Juninho tá vendo. Como que eu coloco as coisas ali, véi? Ih, ó lá. Jogando no meio. Pera aí. Não, não, não. Eu não tô jogando no controle, não. É porque eu nunca fiz casa na árvore. Quando eu fiz a casa, eu fiz no chão mesmo, com certeza. E agora foi. É porque tinha planta na frente, mano. Que minha. O que que é a barra azul mais escura do lado direito? É a vida. Não, não. A vermelha. Isso, isso. A mochila é R, né? Não, espera, espera, espera. A mochila é o I. Eu não entendi o que que é a barra azul escura. O que que é a barra azul escura? Ela é o estamina total. E a pequena é o quanto você gasta. É tipo velocidade máxima aceleração. Deu pra entender ou não? Quase tomei uma arvorizada na cabeça, véi. Vamos lá. Ah, mas ainda tô em dúvida. Como que eu recupero isso aqui? Dormindo? Comida. Ah. Não come esses negocinho aí que tem na mochila. Cara, o maior susto que eu já tomei nesse jogo foi na hora que eu tava cortando a árvore. Eu tava jogando com um amigo meu. Eu tava cortando a árvore. É, é. Dropou dois papacos do meu lado, mano. Uuuu. Que isso? Você só ouve o grito, véi. Eita. Falta quantos materiais aí? Guarda já tem. Falta... Falta doze. Eu vou assar um peixinho aqui, véi. Na minha opinião, isso aqui é o lugar mais roubado do jogo, véi. É muito bom, véi. Quando eu joguei outra vez, eu tinha feito isso também. Um, dois, três, testando. É quieto, Juninho. Mateus, eu tenho comida aqui, peraí. Eu vou dropar comida aqui pra nós. Tem pedra aí? As pedra? Tem. Um, dois, três. Um pra cada um, viu? Taquei carne aí, ó. Calma aí, deixa terminar, viu? A gente precisa beber água. A gente tem que ir lá... Ah, é. Será que meu peixe estragou? Quando terminar, me avisa aí, por favor, que eu vou fazer o trabalho. Ai, meu Deus. A madeira vai cair. Ai, meu Deus. Tem muito de comida aqui, ó. Servido, ó. Viu? É uma pra cada uma. Uma carne pra cada um. Tem mais que uma extra aí. Tem um peixe podre aí. Vou ver quem vai ser azarado que vai comer. Tem que precisar de água. Vê? Onde tá o lago mesmo, Juninho? Iando pra lá, ó. Retão pra lá, ó. A gente veio daqui. Bardelli, espera nós aí. Tem coragem de ficar sozinha aí no meio da floresta lá. Pô, vou terminar a casa. Não vai beber água agora, não. Vai terminar a casa. É, vou morrer de sede, caralho. A gente tem que beber água, Bardelli. Eu tô fudindo sede. Aperta dois, vocês bebe água. Quem aperta dois, Bardelli? Eu tô bebendo água, ué. Sei lá, Juninho, Bardelli. Não, mas é mesmo, é mesmo. O dois tem um comando, só que tem um limite. Hã? Tem, tem. Se a perta dois, você bebe água. Você bebe água que ele bebe. Água não, né? Acho que você bebe o álcool que você tem. O álcool que você tem também mata o socejo. Ah, pra ficar malucão, entendi. Pra ficar malucão. Pede um pouco de estamina, mas... Falta duas madeiras aqui. Pronto. Ai, tô indo pra tira. Nossa, olha que bonito. Olha daqui pra lá, mano. Olha com a casinha na árvore. Mano, eu sei, filho. Se liga, olha daqui pra lá, o sol se pondo ali com a fogueirinha, ó. Que da hora. Olha aí, que print bonito. Eu vou tirar um print isso aqui. F12. Pronto. Tira comigo subindo aí. Tira comigo subindo. Eu já tirei com você subindo. Eu tô sangrando. Ah, não. É uma des... Pronto. Agora dá pra fazer troca-troca aqui em cima. Vou descer, mano. Nossa, é bonitão, velho, o jogo. Puta... Olha aí, é. Ah, ficou lindo. Você olha pra baixo, ele é fogueirinha. Dá pra se jogar aqui sem tomar dor. Nossa senhora. Aí, eu tô ouvindo o papaco, hein. Bora nessa caverna aqui, pô. Cacei, cacei. E aí, a gente passa a noite aqui em cima? Como... Tem. Com medo? Exato. Por que que é isso aqui? Por que que eu tô apertando o R e tá mudando a cor da cabana? É a cor do marcador. É o marcador. Eu quero... Já vou colocar uns negócios aqui que vai ser interessante a gente fazer. Quero... Armazenamento. Uma casa de tenda aqui, ó. Dá pra escolher a altura. Caralho, que da hora. Por que eu tenho a opção de expulsar ou banir alguém? Porque dá pra expulsar e banir alguém. Não começa a fazer graça não, Badeli. É. Pode deixar copiado. Copiar. Copiar. Eu não sei vocês, mas eu vou subir, tá ligado? Eu vou ficar lá suave. Tá peidando pros papacu? Iiii. Tá com medo dos papacu aí. Se você tivesse igual eu, aquele dia que eu voltei sozinho, de longe, pra casa, agachado, com um monte de papacu atrás, à noite... Matheus, chega aí, chega aí, Matheus. Quer ver? Por quê? Colocar isso aqui, ó. Pô, você tem que aumentar o brilho do jogo? Eu não tô vendo nada. Sim, eu aumentei um pouco. Matheus, vamos coletar graveta, a gente tá sem, mas a gente precisa. Eu vou colocar um, fazer um carrinho. Trenó de Thoras, esse mesmo. Tá muito brilho. Onde que tá muito brilho? Preciso de pauzinho. Nossa, tá, olha aí. Matheus, ó. Tá escuro pra caralho, velho. Fazer umas tochas. Falta três. Falta três. Falta três. Falta três. Não resolveu nada. Não? Bota pau aqui, ó. Vocês são loucos de ficar aí embaixo Que tempo? Pera então, bora Vou fazer umas luminárias aqui pra nós Sorte nunca desistir Mas sim levantar a cabeça e sempre ir É, sempre perder no final Já papacou aqui, eu vou morrer Mas fazer o que é do coração Os papacu brilha de noite? Não, brilha Brilha, você vai ver na hora que você vê O tanto que ele brilha E olha ali Olha pra onde eu tô olhando ali Tá vendo que tem um negocinho Olha ali, tá vendo? Tem um negocinho azul ali brilhando Ah, se for que venha É mesmo, parece aqui, ó Ah, não é pedra, é pedra Não, aqui é onde eu tô vendo Olha, tem mais coisa brilhando ali embaixo Meu Deus do céu Vocês estão ligados que quanto mais fogo a gente tiver aqui Mais chance de aparecer papacu tem Mas que vem Olha como é que tá bonita agora as luminárias Tá bonita agora as luminárias Bagulho doido Vou fazer mais uma lá atrás Vamos lá pra cabana deles, vamos Ok, vamos pra cabana deles Eu tô jogando como se eu estivesse no lugar, mano Sério mesmo Eu não gosto de zoar Então fala pelo rádio Não, aí também você tá querendo Forçar a amizade Pronto, mais uma iluminária Tá bom já Olha que beleza, olha que belezinha Ó, a gente precisa de graveto, mano Vamos farmar pra guardar Pelo menos agora a gente tem um pouco de visão Se vier alguma coisa, né É, a gente precisa de mais visão pra cima Lá pra baixo suave Mas a gente precisa lá pra cima Agora Vou fazer algumas lá também Puta que o pariu Agora iluminou bem, mano Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Bom, Matheus, vai acabar a luz Bora Bardele tomou Fusso Óbvio, já tô aqui em cima Já, irmão Fusso, não, puta Eu vou fazer mais um negocinho luminário aqui É, Bardelão, vai Vai achando que o joguinho é fácil Bardele Pô, eu tô cagado com medo, mano Eu tenho mó neura com esse mundo Cagado com medo aqui, rapaz Ai, meu Deus Ai, meu, tudo bom Ó, muito louco fazer isso aqui, velho Peraí Fazer mais uma só Aqui em cima, ó Matheus, cadê Eu tô aqui esperando o papá com me matar Vem pra casa, meu filho Não tá esperando Ai, tô Por que que eu tô na garota? Eu sou trouxa Peraí, peraí, Matheus Peraí, ô, Bardelho Eu vou resolver isso Eu tô esquentando assim na Ai, tô friozinho Peraí, tá frio, velho Deixa eu procurar o que entra aqui Agora foi tela cheia Meu Deus Ali chegou de tela cheia Agora sim estou imersivo no jogo Pegar minha vizinha Que ela é uma gracinha Tá me dando mole a motempão Matheus Boa, Bardelho Mano, por que que vocês bateram na casa, velho? Foi eu Por que que eu faço pisqueira Como que apaga? L Vou ter que ir lá embaixo Pegar a porra de uma pedra agora Se eu morrer Não, Matheus Eu tenho fogueira Olha, 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 olha Olha, olha, olha Pera, Matheus Pô, o que que eu faço com esse bick aqui? Peraí Deixa eu fazer uma reperto Pô, é um bick mesmo, mano Olha isso É um bick mesmo Faz uma fogueira bem na entrada da casa Se o cara subir vai cair na fogueira Os papacus sobe? Não Aí também você está querendo forçar Não, tem um tipo dele que pula Ah, não, não tem essa história Só que é mais pra frente do jogo Peraí, deixa eu diminuir o gráfico Pô, olha ali, olha ali Vem ver aqui na minha visão aqui, ó O que que é essas paradas azul brilhante ali? Os negócios estão brilhando? É fogo? É o fogo que o Matheus tinha colocado Nossa, mas de longe fica uma merda, né? É, então É só pra ter uma ideia Porque você consegue ver em volta O Badeli está muito em choque com os papacus, viado É, você está em choque desse jeito Eu estou E aí, pra sair daqui a gente está na bateria Ai, estou pegando fogo Não Alguém me assopra Você está na chuva, já já se apaga Alguém me assopra Ele vai morrer Ele vai morrer Não, mas eu não estou mais pegando fogo Aperta pra dormir aí, cara É aqui, ó Vem aqui, ó Vou dormir Pega aí, Badeli Tá bonita, tá bonita Quero apreciar a noite Aperta aí, para aí Vou dormir, porra Vai, Badeli Aperta Z Eu quero uma cama sozinho, irmão Não, mas é três juntos Não tem essa Estou dormindo Nossa senhora Aperta aí, velho Vocês dormem em pé? Dormem, é normal É acabado Cultura inglesa Bom dia, rapaziada Bom dia Vamos tomar um café da manhã Da outra porra O Junior está puto Morreu Bora, filho O bagulho vai ficar doido Deixa eu diminuir um pouquinho Se bem que de dia Não deu espaço Vambora O Matos está com uma charrete Oi, gente Oi, gente É aqui Vem cá Vem cá A gente precisa de comida A gente precisa de comida A gente precisa de comida mesmo O cara me sequestrou, mano Cadê? Eu preciso achar peixe Cadê o laguinho mesmo? É aqui, né? É lá para baixo É retão para baixo Está vendo para onde eu estou olhando? Isso Vai para lá Isso Vai descendo Vai descendo, Matheus Meu Deus O jogo saiu da janela, velho Meu Deus AliExpress Não quero ver AliExpress agora Olha o papacu aqui, viado Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Cadê? Cadê? Aqui, 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 aqui Vamos atrás Vamos atrás Não, aqui vamos atrás Deixa ele lá, porra Mano, estou com fome Vamos Estou com fome e com sede Vamos Matheus, a gente tem que achar tartaruga Para a gente conseguir É... É... Água Coletar água Vambora Tem um barco ali Tartar o clã É aqui que vai dropar as tartar Juninho, você saiu correndo atrás de mim Eu só vi os passos, velho Eu me assustei muito Tá devendo, Badel? Você está muito em choque Está muito em choque Joguei nem é de terror Focado em terror Eu quase pulei da cadeira Imagina se fosse focado em terror Juninho, tá? O Badel A gente precisava jogar mais esse jogo, mano Muito louco Ai, não Estamos jogando É, é verdade Mano, esse jogo é bom demais, velho Nossa Cadê os tubarão? Tchubarão Mano, olha isso daqui, velho Quero achar o bichão de três pernas, velho Eu não quero não, irmão Imagina o Badel Parece um bichão atrás dele, velho A primeira vez que eu vi Aquele bichão de três pernas Foi naquele mesmo lugar Ali onde a gente está, viu Mano, eu não sabia Eu não sabia que ele podia aparecer Fora da caverna, velho E ele apareceu, mano Na porra da grama Com os três papacus em volta Eu tomei um susto, velho Porque eu não esperava, velho Uma coisa que eu realmente não esperava O povo aqui tem um Um jantar meio exótico, né? É, sim Né? Por que tem dinheiro aqui? Pra que serve o dinheiro? Pra pagar o papacu Pra ele não comer só rápido Ah, tá Olha, o papacu comeu eles E ficou aí o Pagamento, né, velho Oh, aqui tem coda Vem cá, vem cá Aqui tem coda Esse navio aqui tem coda Eu vou ir naquela ilha Pega a coda, Badel É muito útil Vou ver o que tem naquela ilha Não tem nada, não Eu já fui lá Ele tá invocado naquela ilha Deixa ele ir lá Deixa ele ir Não tem nada lá Vai à toa Vamos embora Ai, tubarão, tubarão, tubarão Vai lá na ilha, pô Tubarão comendo coda Joga uma lança Joga uma lança aí Não, não tem lança não Nossa Olha Oi, 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 oi Socorro, velho Socorro Vai matar o companheiro aqui Socorro Eu falei isso Não dá pra bater nele Não dá pra bater nele Meu Deus do céu Perdemos 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 Tá, vamos embora daqui Já deu pra eu Ah, mas O tubarão ainda tá aí Tá não, tá não, tá não Tá não, tá suave Mano, eu falei brincando, velho Mas tinha Tinha um tubarão atrás dele Literalmente Eu vi Depois eu olhei pra trás E tinha um tubarão, velho Mano, também me assusta Gente, as tartarugas tão aqui, ó Cadê? Turda, eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Tem que pegar certinho na cabecinha dela Senão é fodeu Aí, ó Calma Já, já Elas vão começar a dropar Que isso? Que isso? Bubu Pega isso aqui, ó Essa... Ó, a cabecinha da tartaruga Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí no chão Que eu vou fazer com a... Matheus Que eu vou fazer com a... Matheus Ó a cabecinha da tartaruga Hã? Ó a cabecinha da... A cabecinha da minha roupa Pode comer, é isso aqui? Não, a gente só consegue comer a carne dela mesmo Como que come? A gente tem que fazer a fogueira Colocar na fogueira pra assar E... boa Tô com fome Tô com fome Ô, tá ligado aquela árvore lá, clã? E cês dois tão sujos de sangue, viu? Se eu fosse os seus, eu me lavava Sujo de sangue? Tô não É o Bardet É você mesmo, Matheus Você mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver, Matheus Deixa eu ver, deixa eu ver Não, pra mim cê tá sujo Tá bom, bug Sabe aquela árvore lá, clã? Lá na ponta, lá Da... É um penhasco, né? Tô com fome Tem uma história ali por trás dela, mano Numa fotinha Eu só não lembro qual que é a foto Tem que pegar uma foto E lá, e lá vai ter um negócio E aí a gente vai pegar alguma coisa E vai voltar Só que eu não lembro onde que tá a foto Calma, mano Eu tô pegando carne aqui Pra você, ó Ó, Juninho Passei aqui, ó Ó, boa aí, ó Tem carne de tubarão? Não sei se dá pra... Tá isso que não Ó um Corinove aqui, ó Ah, é drop eletrônico, viado Um Corin novo É, hein Ô, eu tô perdendo a vida As coisas... Por que? Você tá com fome, né? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou... Quer fazer um rango pra nós? Bora, ó o Bic, ó o Bic Ih, posso tacar dinheiro aqui dentro? Troquei de roupa Pronto, tem comida aí, ó Só vocês comerem, véi Se vocês estiverem com fome Ó, Matheus Tô com mais fome que você, irmão Eu tô com mais fome que você, véi Não briguem, véi Eu coloquei duas carnes Comi as duas Ô, louco Brava de cara Dei um trem desse aí, ó Que isso? Mano Falou com uma perninha no sapagulho Ô, que que faz com essa perna aqui? Enfia Matheus, pega lá aquele negócio pra carregar as toras A gente vai farmar aqui, bora Tá, vamos lá Peguei uma foto aqui do barco Cadê o carrinho, Matheus? Nossa, você quer que eu chegue na velocidade da luz Lá na onde tá o bagulho, né? Nossa, o carrinho tá lá na casa? Lógico Eu queria trazer esse ele junto, porra Sim, a gente tem que andar com ele pelo mapa Pra gente farmar graveto, mano Graveto é uma das coisas mais importantes do jogo Ah, então deixa que eu passo o meu Como que faz um? Cada um faz um Aperta B Tá vendo aí? Tá na área de fogueira, né? Aí você aperta ali, ó Abrigos no seu inferior direito Aí vai tá ali, ó Suporte Não, não é suporte É... Pera aí Trenó de toras Aí você faz o trenó Matheus, para Matheus Tipo assim, mano Eu acho mais importante a gente farmar graveto primeiro E depois, bora Aperta R que ele muda Eu lembro que quando lançou esse Esse carrinho Era bom roubar E ainda é Ih, ó Esse é o badão O que que faz agora com esse carrinho? É só sair e passar A gente anda pelo mapa E vai deixando os gravetos nele Pra gente deixar farmado Não entendi A gente vai farmando o graveto pelo mapa, certo? Aí a gente vai carregando nele Aí quando a gente voltar pra casa A gente deixa no depósito E volta e vai farmando Porque esse jogo ele é baseado em recurso também Você tem que ter recurso Ah, então eu tenho que quebrar os gravetos de qualquer jeito Tem E aí tipo, só deixar no chão que ele vai pegando? Não Você tem que ir catando Apertando o C no carrinho Ih, tá botando pedra Tira a pedra e aperta R Aperta R Matheus, você pegou o negócio Da taruga lá Peguei Vou fazer lá o negócio de água Eu tô com o conselho Vamos lá naquele rio Vamos, vamos sim Pera aí Deixa eu fazer o negócio de água De coletor de água Vou fazer uns dois Faz lá perto da casa Lá, faz lá perto da casa Pode ser aqui Ah, o rio tá aqui atrás Sim, sim, sim Já coloquei Será que dá pra desmontar E eu pego de volta? Acho que dá Dá pra cancelar Eu vou lá beber água Vai lá, vai lá Cuidado, pô, pra quando te pegar Tá com medo, a dele Não acredito, o barato Me decepcionou Ah, não jogo, velho Na primeira vez que eu joguei esse jogo Eu também cagava de medo Eu não vou mentir não, vai Eu não vou mentir também De início Você caga de medo Até você descobrir Que dá pra lutar Ai meu Deus, depois a gente bebe água É que ele não manja Vamos lá Vamos lá, o Bardelli Vamos lá, vem cá Depois a gente bebe tudo junto Você viu alguma coisa? Você viu? Fala que nós vamos de duelo Eu não sei se eu vi, cara Se eu ver, coisa da minha cabeça Vamos de duelo Não, vem cá Chega aí, chega aí É Yu-Gi-Oh, caralho Meu filho, bagulho doido Deixa eu me lavar Deixa eu lavar Me lavei Agora é o seguinte Eu tô uma coisa na mochila Que que vai ajudar Eu só não tô achando O botão pra beber água Então Vou ensinar um negócio pra vocês É Tem como coletar água Achei, achei Tô bebendo Aqui ó Tá vendo essa panela Aqui você tem panela? Vocês chegaram a pegar panela? Ou não? Ah, peguei, peguei Então A panela Você pega a panela Aí você vai na beira do rio E cata a água Aí você ferve a água E pode beber ela Ah, entendi O que que faz com essas carnes Do estragadas? Será que serve Joga fora Eu nunca testei, Matheus Joga fora, Bardelli Tô ficando com fome de novo Aqui, Bardelli Eu acho que vai ter Como se beber Até essa água Ai meu Deus Cadê o Papacu? Vamos lutar, vamos lutar Eu tô vindo um monte de passo Eu tô vindo um monte de passo Eu não tenho medo Com arma Com arma na mão Não tenho medo Depois que eu aprendi Que tem como lutar E bater nesses bichos Não tenho mais nada Chega aí, Mader Cadê você? Vem cá Caralho, os maluco fizeram Uma cozinha aqui na Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Fica quieto É o seu andando, Vastelão Não, não Tá fazendo Ó, é Vem ali, ó Da esquerda Não, não, não Calma Fica quieto Fica quieto Deixa eu ouvir Pera isso Calma, calma Sinceramente eu não ouvi É curvo, é curvo Tem um monte de barulho Nesse jogo Que dá a impressão Que é uma corda Pega a corda aqui, clã Eu não posso mais ficar Com corda na mão Cadê a corda? Ali, ó Cadê? Tá, tô com duas cordas Eu quero ver os papacu agora Ah, entendi Eu bora naquela caverna ali Que tá perto de casa Ó, o cara cagando De medo Agora você quer ver Papacu Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Lá na frente Aqui, ó Vem cá Eu vi correndo Eu vi correndo Ah, ninguém veio Ninguém veio Tô indo, velho Confiei Oh, nossa Tem coisa no fogo Lá na casa Peraí Tem, eu coloquei Já queimou Vamos lá, vamos lá Tô com um monte de graveto Tô com fome também Tô com muita fome Pega o nargato Deixa aqui não Calma Mano, não é possível É papacu Eles ficarem rindo Tipo, não rindo Mas fazendo barulho Fica fazendo barulho É eles então Tem um monte aqui Que tu ouvir Não duvido da veracidade Das coisas que você falou Bardelli Só que não aconteceu nada Relaxa É, fica na paz Mas dou com fome Tem comida lá? Bardelli Agora o bagulho vai ficar doido Ué, você tem fome toda hora Impressionante Bardelli Mesmo na metade ali Você ainda tanca O negócio é quando Ficar muito em cima Ai, ai, ai Minha panela A panela tá queimando É a minha, eu deixei aí Eu botei coisa aí Acho que é carne, mano É É carne? Peraí, peraí Rapidão, Bardelli Qual a opção? Não precisa fazer nada Eu só quero comer, cara Jardim E essas carnes Fica pronta nunca Pode pegar, ué Olha lá, ó Pode pegar Já apareceu O negócio pra comer Ah, eu tô cheião Agora Partiu Ai Trolei A gente tá pegando fogo A sopa Cadê o São Juninho? On fire Sai de perto Ae, começou a chover Chover? É, eu vi um raio Tá ficando louco, Bardelli Bora entrar na caverna? Bora, vamo lá, vamo lá Peraí Peraí, esperaí Tô levando o carrinho Tem bicho Peraí, peraí Agora Agora eu ouvi barulho Cadê? Ó, vou plantar semente aqui, ó Plantei Planta alguma vez Dá pra plantar, hein? Não tem Os papacomentos aqui Aqui, clã Aqui, achei Vem cá, piranha Ah, legal Vem cá Vem cá, seu desgraçado Vai clicar Com a mãe Que isso Tadinha Morre, desgraça Vamos prender ela Pra estuprar ela Depois Vai lá, atacando o Bardelli Vem cá, vem cá, clã Tá atacando eu? Oxe, eu tô aqui atrás Ah, era Matheus Já tô pegando minha piranha aqui Já Morreu É, é fácil esse jogo Fácil Fácil? Easy Eu achei easy É só isso, então Dezeramos? Ah, sim Esses são os fracos Vamos Vamos dizer assim Eu morri pra eles No começo Os fracos Esses são os fracos, mano Bora na caverninha ali, pô Vamos, vamos Cadê a caverninha? Ô, eu tô Cheio de sangue, velho Ah, não É só o machadinho Antes de ir pra caverninha Deixa eu comer alguma coisa aqui Que vai tá com fome Come escapar pra tu ali, ó Come, é Vou caber Esse aqui remédio pra recuperar a vida Agora deixa eu fazer clava Essa mansão aqui Essa mansão aqui Precisa só de 100 horas só Matheus tá fazendo a mansão Quantas horas? Muitas Pô, eu desmanchei o negócio da tartaruga aqui sem querer, velho Meu Deus, Bardelli Gênio, gênio Mas não tinha tartaruga em cima Não é legal essa aqui Pra que serve? Pra pegar água Pra gente coletar água da chuva Mas não tinha casco de tartaruga aqui em cima Como que constrói? Ah, esse aí? Então não tem problema Achei que você tinha que destruir do que já tava normalzão Aqui, ó Pega Vai conseguir E aí, vamos? Pera aí Deixa eu construir clava rapidão Mochila Isso aqui Ó Se liga, Juninho Ó o filho dela Pera aí É dele ou é dela? Qual foi? Eu tô com clava Deixa eu equipar Equipa aí, ó Se você tiver É... Ô, Matheus Matheus Como que faz pra colocar poder no meu machado? Que eu não tô conseguindo Você tem que pegar dente ou pena De colocar o que Não, não É aquilo que você falou de apertar aí E no coisa Botão direito nele E botão direito Ou o Dricandala High Então, só que eu aperto o botão direito Eles... Eu não consigo colocar poder que some o negócio Eu não consigo colocar arme em chamas Vamos dormir Amanhã a gente vai lá Não, não adianta É escuro do mesmo jeito É melhor ir à noite pra voltar de dia Confia em mim Confia, confia É muito melhor ir à noite pra voltar de dia Não vai mudar nada Então, pera aí Deixa eu pegar o bique pra acender aqui Pera aí Eu tô com o machadão de pedra pesadão, filho Acende o machado, tá? Não agora Depois que você descer Pera aí, deixa eu pegar o machado Eu não sei como que acende Pera aí Ixi Bardelli, aperta aí Não, aperta aí pro machadão Tá? Aperta... Vamos lá, vamos craftar Como é que funciona? Você aperta aí Você coloca... Aperta o botão direito no machadão E botão direito no tecido Você vai, combina Aí você vai estar com o machadão Mas, Juninho Isso que eu tô falando Não vai, ó Pera aí, deixa eu começar a tela Deixa eu começar a tela Não, não, não Me fala O que que tá acontecendo? Olha aí Eu não consigo colocar poder Olha aí minha tela Deixa eu ver Pera aí Aperta no machado Agora aperta no pano Aí, ó Quando eu vou pra cá Some o negócio, ó Aperta no pano, cara Eu tô apertando Ó Oi, Iá Dá pra fazer... Ó, Juninho Caralho Tá bugado Você aperta no machado E depois aperta no pano Vai lá no pano Aí era pra aparecer isso aqui, né? Não, você tem que ir lá Tá vendo aquela coisinha vermelha ali em cima? Ó, no seu esquerdo Aperta Trafeta Agora você tem uma tocha Taca fogo nisso Agora sai Pega o machadinho Pega o machadinho Vai na mochila Vai na mochila Aperta o machadinho Não, com o botão Isso equipou Agora aperta L Pra você tacar fogo Ah, da hora Aí eu posso tacar fogo Nesse papacu agora? Agora toda vez que você bater neles Quando você estiver pegando fogo Você pode tacar fogo neles Sei lá, tô descendo já Maneirão ainda Boa sorte pra nós Bora Sobe Bardelho Bardelho Sozinho, filho É tenso É tenso É tenso Sozinho Me espere que eu tô vendo nada É outra coisa, cara Recomendo você E é alto, tá? Essa caverna é bem Ai, meu Deus Espere, espere, espere Eu não desci ainda Tô descendo Me espere aí, gente Corrida Meu Deus Tem um bicho de três pernas aqui Meu Deus Cadê vocês? Mano Tem um bicho de vinte pernas aqui Fudeu Não desce Pera aí, Matheus Pera aí Não desce Não desce Pera Vocês tão na corda ainda? Não, não Tô na corda ainda Seguinte, ó A gente vai de duelo Não, dá pra descer A gente vai de duelo Só que vocês tem que ter a coragem Da gente lutar contra esse bicho A única maneira da gente ganhar disso Que susto, velho Mano, a única maneira da gente ganhar do... Onde vocês tão? Vocês tão na corda ainda? Isso Não desce bar dele Calma, 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 calma Tô aqui, tô aqui Calma, tá Seguinte, seguinte A gente só vai ganhar Eu não tenho certeza Mas é que a gente só vai ganhar fazendo o seguinte Eu tenho monotope Eu vou subir Eu vou ir dormir Eu tô passando Não, não, não Vamos, vamos, vamos A gente vai jogar na machadinha E no kiteback Kiteback Você joga loss Ele tá bem embaixo da gente Assim que a gente descer Alguém vai tomar dano, tá Só pra ver Ai, meu Deus Ele tá bem embaixo Ah, não Vamos subir Vamos subir Matheus, Matheus Tá embaixo, ó O Matheus pulou Não, eu tô aqui Tem uns bebêzinho Chega aí, Matheus Chega aí, Matheus Vocês desceram? Vocês desceram? Calma, tá aí, tá aí Bora Matheus, ó Pera aí, pera aí Você tá com armadura? Tô Um pouquinho Quantos? Quantos pontinhos? Dois Dois, tá Você tá com o primeiro hit Enquanto eu e Bardelie desce Vem, Bardelie Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vem, Bardelie Então vai, desce e foda-se Vai, vai, vai Desce, desce Eu tô descendo ainda Pera aí, eu tô descendo ainda Que isso, tô muito longe Eu tô descendo Pera aí, eu tô descendo de criança, menino Toma, vagabundo Pera aí, eu tô tacando fogo Caralho Tá muito dano, tá muito dano Cuidado Vou usar molotório, vou usar molotório Não chega perto, não chega perto Aqui é errado ainda Matheus, me revive, Matheus Calma, calma, calma Matheus Matheus, me revive Ai, eu morri, morri É, eu falei que não era uma boa ideia É uma boa ideia Calma Tem muita criança dela, véi Eu vou morrer, eu vou morrer Cadê o Bardelie, cadê o Bardelie Eu tô caindo aqui Nossa Pera aí, Matheus Pera aí, Matheus Eu tô com medo, sério Cadê você, Matheus? Tô aqui, eu tô morto Você morreu? Sim Vou revivar, vou revivar Mano, esse é o bicho que eu achei sozinho, viado Vai tomar, mano Mata esses bichos aqui, véi É, bebezinho Deve ter muito recurso aqui, viu? Isso aqui, palhaçinha que é demorar mais pra gente achar isso Não tem remédio pra curar, tô sem vida, fudido Tô sem vida também É pra matar esses bebês? É Mata, 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 mata Ai, 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 eu vou morrer Tá tudo cinza aqui pra mim, que é isso? Filha da puta Bicho chato Vocês tem barra de cereal ainda pra comer? Se tiver, come porque ele aumenta a vida E melhora a forma Eu tenho remédio, eu tenho remédio Eu não tenho remédio, véi Relaxou Dá pra daí ter pro amigo se você tiver aquela... Tá vendo? A bandeja, gente Ah, tem, Matheus, pera aí, pera aí Eu acho que eu consigo te dar barra de cereal Eu tenho ou não tenho barra? Só dá remedinho, só Combinar Então, come barra, eu não tenho remédio Então vai, vou comer uma barrinha Deixa eu jogar Deixa eu te mandar Se é que eu te mando barra? Não, não precisa, não precisa Pode deixar Não? Quer uma bandejinha aí? Pode deixar Colocar marmita Que é meu meio Marmitão Quer uma bandejinha aí, ó? Pera aí, rapidão Vou botar fogo no pau aqui Que isso? Que isso? O cara virou Star Wars, mano Não, pode ficar tranquilo Não precisa me dar nada não Vai, vambora Bora Espera aí, espera Vai ter mais, vai ter mais Espere, espera, espera Comer de que, Bardelli? Conta pra mim Não, eu tô botando foguinho aqui no meu machado Não, tem coisa pra camarada aqui Eu tô com vida cheia já, hein? Comi tudo que eu tinha Mata essas piranhas Só bora, Fih Pega, cadê? A gente vai zerar o jogo aqui? Não Tamo longe Longe, muito longe Esses espinhos aqui Ó Danado, danado Gasolina Já achei uma coisa boa aqui já Aqui pra cá não tem mais nada Vai pegando aí Opa, tem muita coisa roubada aqui, hein? Tem, tem Tem remédio Nice O efeito sonoro desse jogo é incrível, né? É, é absurdo Muito bem feito Tá Onde que vai mais aqui? Depende de lugar pra descer Chega aí Pera aí, deixa eu Deixa eu crafitar rapidão Toda vida eu tenho que ficar colocando pano no meu coisa? Uma hora ele acaba, né, velho? E ele tá queimando, então Mas esse spam é infinito Claro, claro Chega aí Onde, Matheus? Não é infinito, não Não? Eu tenho pano toda hora Normal, normal Ué? Que caminho é esse, gente? Pera aí, pera aí Aqui Deve ter alguma coisa pelo cano Olha o tanto de feto aqui, mano Tanto de feto Tá abortado Deixado tudo Mano, é bizarro, velho De verdade É bizarro demais Viu? Vamos fazer um revezamento Fica um com um pau aceso Depois o outro acende E o que tá ocupando, entendeu? Pra não gastar tanto Pra não gastar tanto Então tipo assim Eu não vou acender agora Dá pra deixar aqui Porque aí, inclusive eu vou na frente Mano, não é possível Tem coisa aqui Eu tô cheio de sangue, hein? Vocês estão? Cheio de sangue? Não Cheio de sangue, não Vai, Janine Você na frente Que o seu tá aceso ainda Vai, Janine Eu tô só com a cara de coragem Mano, tá muito escuro, velho Se eu dropar de... Se eu apagar, eu acendo o meu aqui Pagou, vou acender Pagou, pagou Acende, acende Eu sou o próximo então, hein? Só bora Eu não vou na frente, não É o Matheus que tem que ir No caso ele tem a Tote Não, eu tô zoando Peraí, deixa eu... Deixa eu ir pra machado Deixa eu ir pra machado Pra gente ir de duelo Bora Vai ter mais piranha aqui? Não tem mais nada aqui Tem, tem, tem Nossa, eu lembro dessa caverna Eu lembro Não era aquela que eu tava, Juninho Não, 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 não Essa aqui é outra É outra, mano Eu já passei nela com meu amigo Aqui, Matheus Primeiramente começa aqui, ó Tá vendo esses sapatos? Olha, gente, aquela coisinha no fundo Tá vendo, azulzinho Que você vê um brilhinho Não, não é pra porra De ver isso, ó Que que é aquilo? Não sei Olha que medo É meio iluminado, ó Não sei por que que tá iluminado Tô ouvindo umas paradas estranhas Tô ouvindo umas paradas estranhas É, e vai ficar mais, viu? Vem, piranha Cadê, cadê Vão de duelo então Vai, Matheus Tanca pra nós Tanca pra nós Espere, espere, espere Vão mais 10 Ó, gente Já dá pra ir pra esquerda E tem caminho pra frente Tá Só pra gente se localizar Tá Dá Dá pra vir pra cá Vamos pra esquerda primeiro Tá bom Tem ali embaixo Tá vendo, né? Eita priva Bora Bora, bora de duelo Duelo, duelo, duelo Vem cá, piranha Eu não taquei fogo não Ainda tô com perigo Tem equipamento de mergulho? Onde que é, Juninho? Tem equipamento de mergulho? É, não Esse é mais pra frente, mano Caralho Morri Matheus Matheus Eu tava low, mano Vai, vou reviver ele aqui Eu tava low pra caralho Tomei um só Vai, piranha Acho que aqui acabou, né? Aqui, 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 aqui Segue, segue Matheus, Matheus, bandeja Peraí, Matheus, Matheus Bandeja, bandeja Então Eu tenho cereal aqui Não, não, não Tenho remédio Matheus, Matheus, Matheus Tom Pô, olha que dó, mano O cara tava trabalhando aqui, ó Olha aqui Olha aqui O capacete dele Você não viu nada ainda, Bardelli Você não viu nada Tem um gordão que gospe, viado Nossa, filha da puta Tem o quê? Tem caminho aqui, ó Tem caminho aqui também, hein Tem, tem dois Aqui, ó Lembra das cavernas Tem dois Vamos por um Não, não Não, não Não, não Não, não Caraca, que lugar louco Gigante Pra sair daqui vai ser inferno Vai mesmo Ai Aqui, Bardelli Acabou meu pau, meu pano Sua vez, Bardelli Você tem que ir na frente Eu? Vai lá, pô Tem medo do quê? Então vamos, botei fogo Caralho, achei que tá vestido um bonequinho Vamos, vamos, rapaziada Calma, não, na suavidade Calma, Bardelli Calma, calma Apaga o isqueiro, porra Apaga o isqueiro, Bardelli Como que apaga? O isqueiro não é, hein? Eita, preula Calma, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Pega a pilha aí Pega Toma Acabou, acabou meu pano Acabou meu pano Caralho Peraí, Matheus Cheguei Já botei fogo neles, já, pô Juninho, é o Gordão Juninho Cadê? É o Gordão, Gordão, Gordão Cadê ele, cadê ele? Taquei fogo, taquei fogo É o Gordão, eu tava gritando aí Eita, porra Socorro Que susto Vão, Bardelli, vão, Bardelli Bardelli, vão, vão, vão Não, não, Gordão Achei que era o Gordão, viado Então taquei fogo aqui sem Prenada Nossa senhora, velho Seguinte, seguinte Pega essas piranha Não, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá A gente tem quantos corpos aqui Quantos corpos, quantos corpos Quantos corpos a gente tem aqui De papacô Quantos corpos? Temos dois Vamos ter que fazer armadura Vão lá Deixa eu criar aqui a fogueira Pra gente poder fazer armadura O bicho veio com tudo, velho Sim, eu tenho armadura Eu não tenho armadura Eu vou te ensinar a fazer, Bardelli Peraí Matheus, o que eu vou fazer aqui, ó Meu Deus, tá faltando graveto Bardelli, você tem graveto? Eu não sei, acho que não, mano Meu Deus, vai faltar um graveto A gente precisava fazer armadura, velho Pronto Nice Eu tenho um monte de graveto Nice, Matheus Aqui fogo, tem uma criança gritando Porque é o time Queima, piranha Ô, Bardelli, você é um animal mesmo Por que você destruiu a fogueira, Bardelli? Puta que pariu, velho Meu Deus do céu Se a gente der sorte, ele vai queimar mesmo assim Se a gente der sorte A gente der sorte É Fogo Bardelli do céu Desculpa Meu Deus do céu, velho Bardelli é um gênio Se der sorte, vai quebrar eles no meio E vai vir os outros Aí, quebrou Aí Ô, eu tenho esse monte de crânio O crânio que faz armadura? Eu vou catar os outros Eu vou na frente Que faz o quê? Como que faz a armadura? Vamos ver Ai, o brinquedo do time Pronto, fiz a armadura Eu vou na frente agora Não, não Como que faz a armadura? Eu vou sem a armadura Ah, é Vão ensinar Ensina o Bardelli Transmite a tela aí, Matheus Mas eu tenho um monte de crânio aqui Olha aqui Não, é com osso Não é crânio, Bardelli É osso Tem mais Bapakô aqui Mas já não tem fogueira, né Pra ter um certo alguém Ih, acabou Pera aí Vou pegar outro pano aqui Eu já tenho um aqui funcionando Só que eu tô sem armadura, velho Então vai embora Vai embora na frente Olha esse Ray Tracing aqui Esses reflexos de água Muito bonito Esse jogo aqui Muito louco Ih Eu tava Ô, Juninho Era aqui mesmo Era aqui Era aqui mesmo Que que é isso? É água? É pra mergulhar Você vai lá na parte Que tem o negócio de mergulhar Não, mas a gente não tem equipamento A gente não tem Não dá pra enxergar nada A gente precisa de equipamento, Bardelli Vai lá, boa sorte Não dá pra ver porra nenhuma Vamos subir aqui Deixa eu Vai na frente Seja o Nick Ó, ó Tem coisa Tem coisa Tem coisa Deixa eu botar fogo Vai, peraí Tá É do Matheus Ilumina mais Ué Vem cá, Juninho Tem mais nada? É um beco sem saída, não? Ah, tá É um beco sem saída Eita porra É, mano Poxa, tem água em cima Nossa, não tá vendo nada Ah, e lembra que foi difícil pra caralho de eu sair daqui, Juninho? Aham Até vai ser difícil pra caralho de novo Não, de boa, de boa Vem cá, vem cá, vem cá Será que você lembra? Eu não lembro não, velho Não, não, peraí Eu só sei que eu fui andando, andando, andando Eu saí Cadê? A gente precisa ver um lugar pra gente continuar Deixa eu colocar mais coisa Ah, eu vou me tacar aqui na água Ô, vamos se limpar Vamos se limpar Ah, sim se limpar Você acha que eu tô com um tempo pra me limpar? Vardelli, chega aí, Vardelli Segue, segue aqui, segue aqui Aqui é só que tem um lugar, ó Deixa eu ver, aqui dá pra ver porra nenhuma, mas Tá, aqui é onde é a água Olha a água, né, pra gente vermelhar Tá, eu acho que a gente tem que voltar agora e pegar o outro lado É aqui, ó É aqui, é aqui Não, gente, tem mais coisa pra explorar Ah, explorar onde, filho? Não tem não, Juninho Não tem mais não, não tem mais não É pra cá, ó Eu lembro, eu lembro Teria se a gente tivesse um negócio lá de vermelhar, aí teria, mas Aqui, ó Segue reto, segue reto É, sai pra cima aqui, ó Puta, merda, não é nada, mano É assim mesmo que eu fui saindo Eu fui saindo, andando, andando, andando aqui Não, mas eu lembro Aí aqui, ó Caralho, tô muito perdido, velho A gente não explorou, aqui a gente não explorou ainda Então vamos Manda bala, Matheus Eita, porra! Eu não consigo passar Cara, por que que eu não consigo passar? Não consigo passar também Vai agachado, vai agachado Vai agachado Vai agachado Filha da puta Tá susto, o bicho vem andando na minha direção, velho Ganha Deixa eu botar fogo de novo aqui Deixa eu fazer isso aqui, ó Ó, aqui, ó Acho que tem dois caminhos de novo, hein Tem esquerda e direita Falei, Junior Aqui, ó Pera aí, pera aí Deixa eu tacar fogo aqui só pra ver de qual é que é Acho que vai ter um lugar em que vai ter tipo um sete papacu esperando a gente Mas eles são tudo de boa, velho Eles são fraquinhos Só não lembra onde que é Tô mais aqui indo embora pra salvar o jogo Ih, me perdi já Ih, me perdi também, pera E ó, aqui, 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 clã Clã, 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 aqui, ó Que pariu, nem brinca Eu não estou preparado pra um jump scan, então, Matheus, você tem que sair pra nós Eu gosto desse tipo de desafio Ah, é aqui a saída A gente vai sair em outro lugar, você tá ligado, né Aqui não é a nossa saída, não Não, é a nossa saída, não É outro lugar É aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui mesmo, vai confiar Se tinha lugar pra descer Mentira que não é, voltou no mesmo lugar Ah, não, velho, não pode ser É outro, é outro, é outro É um lugarzinho de água no cantinho ali Ih, olha lá Leal's God's Punish's Parents Como é que é? Ganha o mapa Tadinho O mapa Ah, não, é pra ver o... Achei que era o mapa Não, não, não Deixei, deixei É, bússola, bússola, bússola Tô com bússola aqui Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver Cadê bússola aqui na minha mão Que da hora Eu não tenho bússola Ah, bússola Deixa eu fra... Não, peraí, peraí, peraí Ah, que legal Isso aqui é bom Tá, gente, ó A gente precisa seguir Sintidos Ao S É, mas vamos sair dessa... Ao S do Senna, né Vamos sair dessa merda aqui Peraí É que eu esqueci qual que é o inglês É o... É o seu, gente Precisa ir com o seu Peraí, peraí Tem coisa pra pegar aqui, ó Tem coisa dropada aqui Calma lá, calma lá Olha o spray aqui, ó Tô trazendo, ó Spray Clava na mão, rapidão Peraí, deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra sumir aqui Que eu tô com fome Aí, o pai comeu Mano, vocês tem noção Que já é 6 horas da tarde Nós já estamos jogando Isso aqui é umas 2, 3 horas Então vai, vamos Vamos sair, vai Que joguinho bom, véi Puta Pô, eu tô com uma placa de vídeo aqui Oi, tem um... Oi? O ginzeiro tá aí Ah, o ginzeiro não tá aí Eu vou mostrar pra ele o joguinho, véi Que joguinho, mano Bora, bora, bora Bora, bora Como que tira a bússola da mão? Ai, bússola Pô, já, já enfrentamos Um dos bichos mais chatos do jogo É fácil enfrentar ele, mano É fácil, mas é chato, véi Porque ficar gritando E dá um dano do inferno Aí, ó, voltamos de manhã Aí, ó, perfeito Falei a verdade Chuvinha agora pra dar aquela... Ai, meu Deus Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Caralho Você tá ligado que a gente voltou Do outro lado, né? Nossa, a gente voltou do outro lado Ô, Bardelli Chega aí Isso aqui que você vai curtir Ver, ó Perfeito Se liga nesse aqui Olha que viagem, mano E eram duas pessoas normais, mano Eram Todo mundo que vem aqui Escudeu, véi E por que que a gente tá aqui? Aí, ó, o negócio de flare Pô, só falar uma coisa A gente tá numa cabana diferente Aqui, clã Tem aqui, tem aqui Duelo Duelo Me assustou, Bardelli Coloca pra queimar Pega e coloca pra queimar Mas tá longe, cara Não adianta Vamos pra casa Vamos pra casa Cadê a minha chave? Vem cá, vem cá Pega ele Pega ele Pega ele Mano, ó É o seguinte Agora a gente vai ter que Começar a farmar papacu Pra gente farmar Equipamento Pra gente poder Começar a desenvolver No jogo, mano Eu vou upar Meu machadão de pedra Dá muito dano, viado É só uma ponta Eu tô com machado Eu tô com machado normal Como que usa o machado? Machado de pedra É um pau Uma corda E uma pedra É, 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 é 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 É, é É, é É, é Tá, eu tenho Então O esquema O esquema É mais ou menos A base É, é É um graveto Certo? Você vai colocar um graveto Um graveto Aí, aí você precisa de pedra Graveto Pedra Acho que corre Então só graveto E pedra Não lembro Tem como tacar fogo nele? Tem, tem Ah, tem um bichinho aqui, ó Não tem como, véi É muito rápido Seria voltar à noite agora Lá pra casa Nossa Ai É, a gente tá na nossa casa aqui Não peguei Ih, tá tocando uma música aqui, hein Ih Tá tocando música? Tá Deixa eu ver Tá pra cá, tá pra cá Tá aqui, ó Tá aqui, ó Mano, você tá com o cu do papacu virado pra mim Deixa eu ver o negócio Não, peraí Chega aí, Juninho Olha isso Aqui, 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 atrás, ó Ah, tá tardado, véi Pô, tem probabilidade de a gente sair de casa e eles sacarem fogo na nossa casa? Não Não Queima os papacu Cadê ele? Monstro? Monta uma Cadê a fogueira que você quebrou? Tem um aqui, ó Ratinha, né? Alguém deve ter quebrado Deixa eu fazer outra fogueira, vai Ih, que louco Isso aqui é uma camelástica Pronto, essa fogueira é braba, fi Você tem uma caminha elástica Igualzinho Matheus, você tá ligado que essa é a que mais chama atenção, né? Sim, é por isso que eu quero Ah, mas os papacus se atraem também pelo coisa? Pelo fogo É bom que nós já atraí eles pra fazer armadura, perfeito Eu vou pegar aqui, ó Isso é assim, por pau Pô, pra que serve o brinquedo do time, Matheus? Se lembra? Não, pergunto Eu também tinha lá na minha carreira principal Nossa, dá pra montar uma serra nesse jogo? Tem, tem Caralho, tô com o combustível dela aqui Aí, ó Ih, vamos fazer um cais Mano, tem um modo Que tem até sanidade Só que eu esqueci qual que é o modo que tem sanidade Tem como fazer SOS? Tem, tem Mas não, mas pra quê? Vou sair daqui Cadê Cadê os craft de arma que eu tô achando? Os craft de arma vai aparecer pra você Como é que fala? É, quando você colocar qualquer coisa, mano Mostra os craft Espera aí que eu tô pegando aqui Não, é pra mim só parece fogueira essas coisas, só Coloca pro lado Sei que apertou pro lado Mano, eu lembro que tinha sanidade, velho Só que eu esqueci o negócio da sanidade Tiroleza livre Hein, Matheus? Você lembra que tinha um modo que tem sanidade? Não, mano Você não lembra? Não tem sanidade nesse jogo, velho Tem, tem sanidade Eu tenho certeza absoluta que tem sanidade, velho Eu vou fazer a tiroleza, mano É agora Clica Nossa, você vai ser muito legal Ai, que da hora Se liga Aliás, aqui não tem como me jogar pra pacu ali, né Matheus Juninho Ué Vamos construir aquilo ali, ó Pra que que é aquilo ali? Doideira, doideira Nossa, precisa de oito cordas, velho Caralho Caralho Ô, mano, eu tenho corda aqui Eu também Ai, falta mais uma, Bardelli Falta só você, Bardelli Coloca o corda Como que eu desço? Como que eu desço? Matheus, ataca Que loucura, velho Ô, isso aqui vai ajudar muito, velho Que bagulho bom, mano Ô, mas eu preciso de uma arma, mano Como que faz? É, você tem osso, não tem? Pega madeira Graveto, na real E mistura com clava Ó, com Com um crânio Tô pegando fogo Tô pegando fogo Grita mesmo Oi, outro Correndo com fogo Eu ia pro lago Eu olhei pra floresta Um maluco Em chamas Correndo Eu ia pro lago Ai, caralho Meu Deus do céu Berg O que? O Juninho tá sozinho lá O Juninho tá lá dando papacua Tá, o que que eu preciso? Eu preciso de graveto, né? Eu preciso de água Preciso de graveto Oi? Do que mais? Se fazer uma clava é graveto E um crânio Cabeça de... Eu preciso de arma Eu preciso de arma Agora eu preciso Eu preciso de arma, velho Pegando fogo Você tem que craftar, Bardelli Você vai lá no craft Na mochila Aí lá você pega Entendeu? É pão É pedra E o que? Uma corda? Cadê as cordas? Nem tá fazendo barulho Não Não Ai Como é que é? Cadê as cordas? As cordas você terminou De colocar lá no negócio Pra gente, ué Pra ter tirolesa Eu vou uma corda aqui agora O que que eu faço? Eu acho a outra É só dar no acampamento de novo Bora lá, bora lá Eu já tenho uma corda Eu já tenho uma corda Não, espera, Matheus Espera Espera, sai Gente, eu tenho carne de tartaruga Que eu vou fazer pra nós Só que eu preciso de água Ah, não É, eu me sinto Na real Com sono Meu personagem Tá crescendo dormindo, velho Crescendo dormir Ele ainda dá mó impulsão Pra frente ainda Ô, pra vocês terem noção Ô, ô, ô Matheus No modo que tem É o modo mais difícil É o que tem em sanidade Quanto mais Quanto menos sanidade Você tem Você começa a ouvir vozes E você começa a ver papacu Sendo que não tem papacu, mano É? Vou jogar Sim, sim Ô, eu preciso de um carne Vai, passarinho Aí, peguei o osso O que que eu faço com osso? Como é que é? Tem que juntar pra fazer a armadura, pô Tá aí agora Morre passarinho Ah, cara A gente não tem fogueira Pra poder colocar comida Deixa eu fazer uma fogueira Tem sim É pra pôr aqui, ó Espera aqui, ó Aperta aí Na carne E vai colocar aqui, ó Quer ver? Tem um lugar assim Que tem Eita, porra Agora Quero ver esse aqui, ó Vou fazer uma fogueira Eu vou fazer uma fogueira Só pra Será que sério? Não dava pôr comida nessa Não, mano Eu tô falando que não dá, pô Que droga, mano Adeus É, esse aí mesmo que eu tenho Ô, cadê? Cadê o PH? Eu preciso falar com o Jean É, mas aí Olha o Juninho Olha pra trás Oi? Olha pra trás Olha pra trás Quem será que destruiu a fogueira? Ah, não Ah, mano Ô, Bardelli Ah, vai tomar no cu, velho Eu esqueço que se bater nas coisas Elas quebram Caralho, Bardelli Você é muito troll Ô, gente Tem carne aqui Tem carne aqui Ó, come aqui, gente Come aqui Come aqui Come aqui Come aqui Tem carne Cadê o Jean? Fala com o Jean Meu Deus, mas pega Pega esse luminário aqui Que eu botei Ah, você é um viadão, Bardelli Meu Deus Olha esse luminário Eu vou fazer outra fogueira Daquela, calma Luminária Tirolesa livre Ô, como que faz aquela fogueira boladona? Boa pera Essa grossa aí Tem que ter pau gru Gente, se liga Se liga Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Ai, que bonitinho Mata, mata, mata Não, não Mata, mata Brava de cara De uns trem desses Vou fazer uma caminha Pra mim Aqui em cima Da nossa Ô, mano Eu esqueço, velho Ô, por que que eu tô com a bússola na mão? Ô, Junior Essa bússola aqui, ó Ó Olha ela aqui Tá mandando ver a merda Minha cama aqui, filho Já era Ô, louco Ô, louco Você não era assim No Lambardelli Quero vir me achar Quero ver Tá lá dentro da caverna Ah, é sim É sim É sim Vai vir um bichão Ah, eu tô indo ali Pra armar mais tartaruga Pra eu pegar carne Eu vou lá fazer um barzinho aqui, viado E reservatório A praia tá pra cá Ó, se liga Eu vou Eu venho com o Junior Eu venho com o Junior A praia acho que tá pra cá Ó, mesa Eu vou explorar sozinho também Vamos Chega aí, Bardelli Chega aí, chega aí Cadeira Ó Vou fazer três cadeiras aqui, viado Ó, acho que tem um papacô ali, ó Ah, não, tem não Ah, eu lembro desse lugarzinho aqui O legal é que você pode meio que idealizar Ô, Bardelli Olha pra cima pro céu Olha lá, clã Pro céu O que tem o céu? Tem um pinto no céu Não, olha lá, o avião Cadê o avião? Avião? Ah lá, no céu Passa em cima da gente Tem não Tem 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 não Primeiramente, cadê vocês? Gente, tá explorando Ah, os caras vão embora e nem me fala Chega aí, Matheus Esse avião aí vai cair, provavelmente também Chega aí, Matheus Tem, tem um avião que cai aqui também Tem um avião que ele cai, não cai, Matheus? No fim do jogo E aí vai ter outro sobrevivente com a gente? Vai, é o... Reginaldo Leme Sabia que no... No... Como é que fala? É, no fim do jogo É, no fim do jogo é quando cai um avião Você tá no avião de novo, não é? Ficou atrás de mim, morri Cadê? Ah, pra lá, rapaz Deixa ele Ah, tem três papacu Ai, meu Deus Você tanca, você tanca Vamos correr, vamos lá Pera aí, Matheus Matheus, cadê você? Chega aí, chega aí Deixa eu pegar no machado de pedra, pera aí Meu Deus, Juninho Meu Deus Pera aí, deixa eu pegar o machado de pedra Vamos conversar Isso, vamos conversar agora Isso, vai Toma, é uma só, velho Chegou o reforço Chegou o reforço de você Chegou o reforço Vem É, o trio parada dura Chama Vai, BR Mais armadura grátis Filha da puta O que esses dentes fazem? Seguinte, clã A gente vai ter que montar uma coisinha Que chama... Oldry Acho que fala Oldry Ah não, eu sabia Eu sabia que ele mandava Vamos dormir, vai ficar escuro Isso, olha Vamos explorar a noite Vamos pra caverna Vamos pra caverna Vamos pra caverna Não, gente, gente, gente Calma, calma, calma Seguinte A gente não tem água ainda Certo? Errado A gente vai precisar de Oldry Pra poder pegar água dos lagos Então a gente vai ter que matar um tanto de Bardelli A gente vai ter que pegar pele de Bardelli Ah, entendi já Duas peles de Bardelli e uma corda Eu tenho pele de Bardelli É Oldry, é Oldry Não é Coldry, é Oldry Olha, eu tenho um couro de cervo Eu tenho um couro de cervo aqui Mano, sério O barulho do ambiente aqui é muito bem feito, mano Seguinte Então acho que a boa é a gente... Tá, isso aqui, deixa eu guardar Vocês me deixaram sozinho, velho Se fudeu Ai, meu Deus Tá atrás de você aí, Bardelli Ah, cala a boca Ô, louco Eu comei Não tenho semente, velho Não tem semente nada Acende o fogo, acende o fogo Olha se liga aqui o barzinho, filho Botar uma mesinha com a cadeirinha E botar mais cadeirinha aqui, filho Botar uma estoura Matheus, acende os foguinhos lá Que você colocou em volta Vamos pegar a tira, beleza? Bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Cadê? Cadê, cadê as foguinhas? Achei Ai, meu Deus É a melhor coisa que colocaram aqui Aí pega e a gente dá de cara com três topas aqui Meu Deus do céu Eu tenho as luminárias, Matheus Ah, tá Pode achar essas tuas Acende a luminária aí também, Bardelli Vê se acha aí, vai achando Vai acendendo Vou colocar mais aqui, mano Vocês não vão botar fé no que eu fiz Quebrou a luminária Ah, não Ah, Bardelli Não, 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 Bardelli Eu vou fazer, eu vou fazer outra Eu vou ver Eu tenho outra aqui Calma, eu vou fazer outra Qual foi, Matheus? Onde é que você colocou a questão, velho? Pra gente poder... Então, eu coloquei por aí Que não marca, né? Vou pegar e fazer mais Onde é isso, velho? A gente não tem visão de nada A gente precisa de pedra A gente não tá coletando pedra, velho Ah, eu pego a conseguir iniciar o jogo Não é possível Conseguiu? Acho que conseguiu Deixa eu perguntar aqui pra ele Deixa eu ver se ele tá na cal Não tá na cal Tá lá, tá lá na Austrália Em tomar de tempo Nossa, não é possível, velho Nossa Eu vou ir dormir, rapaziada Tô me sentindo aliviado Tem que dormir todo mundo junto, Bardelli Eu sei Pega a semente Pega a semente Porque é cheio de semente, ó, Clã Pega a semente Aham Já planta no jardim Como é que é, Bardelli O Bic é infinito? O quê? O Bic O Bic? Eu acho que não Acho que não é infinito Chegou uma hora que ele começa a falhar mais que o normal Ah, eu tô com ele aceso É uma foto O quê? Ai, tô papacou aqui, eu acho Onde? Eu tô louco Eu vou pra casa Tá ficando doido Pronto Cheio de luz Agora a gente precisa de luz mais pra esquerda, né, Matheus? Pensa aqui, Matheus A gente precisa lá em cima também Sim Ó, mais um aqui pra acender É muito legal, ó Você vai iluminando Vai ficando bonito Aqui tá preto, véi Ó, que lugar bonito Safe, safe Matheus, pra que serve isso aqui? Isso aí é uma mesa e uma cadeira Pra não jogar um truco depois Você ligar porque a gente vai ter que gastar A pele de Bardelli, né? É, sim Mas depois não é fácil Ah, depois Depois, depois Safe, safe Vai, Bardelli Vamos ter que começar a caçar viada de noite, mano Bora Nunca foi tão útil, cara de Bardelli Ó, o calango Pega o calango O calanguinho Pega Essa porra Cadê ele? Bora subir lá e ver a visão, véi Ah, é Da casinha Bora, bora, bora Tô fazendo uma cama lá Tô fazendo uma cama lá, se liga Sobe lá pra você ver Coletar gravetos Coletar couro de cervo Coletar gravetos, coletar couro de cervo Coletar gravetos, coletar couro de cervo Olha aí Ah lá, dá pra fazer uma caminha Dá pra fazer várias caminhas Nossa, quem foi o viadão que tirou a cama Nossa, velho, é impressionante Cadá o Bardelli, véi De fuder, véi Puta que pariu Olha que dá, ficou Eu tô conhecendo o jogo ainda Não sei o que cê Tira os crafts Eu tirei a mesa lá embaixo também sem querer Foi mal Ah, não, véi Pô, tá bem bonitão, véi Tá legal E o bom que dá até pra gente ver os papo passando, né Aí a gente cata eles Aí chove e apaga a porra toda Olha, 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 olha Olha Tá dando um negócio Como é que se jogou, véi É louco Vou tentar subir no telhado, vamos ver se dá Não dá Bonitinho Vê se a gente vê alguma coisa daqui, né Nossa, é muito mais seguro, véi Dá até uma livre de ficar aqui em cima Fazer aquelas casas lá embaixo Do nada Chega um bicho, abre a porta e entra, véi Opa Olha lá O ventinho, ventinho Pô, é bonito, mano Dá uma paz e emoção Ficar aqui observando Alguém tem comida? Já tá com fome de novo? Pelo amor de todo Vou dropar aqui, ó Pera aí, primeiro Deixa eu colocar meu nome aqui no Forms, mano Nem coloquei meu nome no Forms hoje Nem eu, véi Então coloca aí Não funciona Desculpa Meu amigo Meu Deus Eu saio um pouquinho, o Badelli tá fazendo merda já Ele consegue fazer mais merda do que todo mundo Mano, que irado, velho Eu tô com fome Desce lá e põe na fogueira a porra da carne que eu te dei, caralho Cadê a carne? Ah, velho, cara, conseguiu não pegar carne também, não é possível Não, eu não peguei nenhuma carne, velho Eu vou até me jogar, fazendo um ataque Vamos pegar tirolesa Vamos pegar tirolesa, só de meme Eu queria tricep Como é que pega tricep, Juninho? O quê? Ah Porque eu pego essas aquelas colinhas de árvore Aqueles negocinho verdinho Tricep é a seiva, né? Da árvore É, do nada eu pego, não pego Não sei como é que eu pego Então, acho que ela dropa automaticamente quando a gente bate na... É, negócios tronco lá, ó Tronco? Ah, entendi Vamos parmar tronco então pra gente terminar essa casa aqui, né? Não, falta o Bardelli quebrar o tronco da nossa casa, achando que é árvore Não, Juninho, você tá quebrando o tronco da tirolesa Meu Deus Não, Juninho, Juninho Puta que pariu Quase Só foi falar, mano Só foi falar, o cara começou a fazer merda Foi falar de língua Nossa, e o Bardelli salvou muito agora, viado E é oito cordas pro inferno Ai, que frio Ô, mas quer tronco pra quê? Onde que eu boto esses troncos? É pra fazer a casa? É Tá, então já vou botando aqui Ah, é Me cura com essa sua técnica De amar Ah, cala a boca Pelo amor Ah, eu quero colocar uma música agora também pra ouvir Eu não quero ser sua psiquiatria Eu quero ser teu lá Ó, ouvindo um samba? Não Tô ouvindo eletrônica Puta, mano Não é possível que tenha eletrônica que fala disso, velho Fiquei na contramão Pensei em paranoia, mas não era não Pô, por que que essa árvore aqui não cai? Já tô botando nela pra caramba Aquela é grossa Eu tenho certeza É, então, né Será que quebrar dois por tempo? Ah, tem que pegar num ambiente diferente, né? Double? Ó No dale Barulho atrai papacuda, né? Aham Principalmente noite Que bom Ai, meu Deus Quebrou a nossa casa Ah, velho É mesmo Ô, ô, ô Bardelli, tira o botão esquerdo do seu mouse Vamos fazer uma beliche É, então Eu tava fazendo, né Mas alguém destruiu ela, né? Quem será que foi? Ê, porra Opa Lá vem duelo Cadê eles? Cadê, cadê? Tá vendo de onde? Quero saber de onde Eu tô sem vida Ai, ai Ai, tá em mim, capiranha Eu tô sem vida, peraí Vou subir aqui pra ver se eu tenho alguma coisa pra me restaurar Peraí que eu vou pegar o machado da Discord aqui Vagabundo Vagabundo? Ah Que é o Bardelli? Ah, aprendi Tem uma armadura É um negocinho rosa É É, embaixo Meu Deus, tem mais Matheus Matheus Tá vendo? Deixa eu vir, deixa eu vir Dá no fogo, no fogo, no fogo Vagabunda Tô uma falada Essa tordosa Olha É, tô vendo que vocês brigaram Ô gente, alguém tem comida aí que eu tô totalmente louco Tenho nada, velho Mano, eu tô Na real eu tenho um lanche, eu tenho um lanche, peraí É, Mac Sim Tá, Mac Ó a minha armadura aqui na minha mão, ó I need food Bardelli, pega aí I need some food Pega aí, Bardelli Ah, você botou junto os papaculos Bardelli Aqui Pega a comida Então Onde? Onde tá? Tá na minha mão, Bardelli Ah, é assim que passa a comida? É, Bardelli Você pega a bandejinha e dá, lé É Aí você dá Cadê? Não tô vendo a comida Ah, achei Barrinha, eu te dou uma barra de cereal Bardelli, aperta aí, aí, rapidão Eu achei, desgraça Apertou? Não, aperta aí, rapidão, sério Tá vendo? É No canto inferior No canto inferior esquerdo Ah, tem um pedaço de carne fresca O que que faz isso? Não, não, não Tá vendo os pedaço Coloca na fogueira Tá vendo os pedacinho de planta Que tem no seu inventário Do lado esquerdo inferior? Deve ter Ou não Tem, Bardelli? Não, não tem Não, então você não tem É porque dá pra comer, tá? Eu comi já Caramba, moleque Esse comi é da porra Eu tô jogando fora É? Aham Dá pra fazer pedra com o pano, viado Sim Se liga, vou botar fogo na pedra Nossa, me matei Puta Mano, ele pega na pedra Olha cá, olha aí Eu fui na tirolesa pra apagar o fogo Bardelli, vem cá pra você Farmar madeira também Boa ideia, né? Botar, assoprar pra apagar o fogo Gênio Gênio Pega mais fogo ainda Meu Deus Quase Eita Que isso Quebraram o que aí? Vai gente Só falta 45 Bardelli, olha aqui pra mim Que isso O cara tá com o Rexona na mão O cara tá com o Rexona Vamos queimar o passarinho Queimei o passarinho, viado Da peula, vei Deixa eu ver se eu acho mais passarinho pra mim queimar aqui vivo Mas tem várias penas pra botar no meu machado Ótimo Deixa eu botar mais speed nesse machado que é muito pesado Mais passarinho pra mim queimar Olha, eu confesso que eu tô tentando derrubar a árvore na nossa casa Só que nunca cai É propostal do jogo? Pô, esse jogo aqui Ele demora quanto tempo pra zerar? Tá caindo na casa Ah, mas não acontece nada Meu Deus, velho Pô, o Bardelli ele consegue fazer umas coisas que... Mas não acontece nada, que bosta Inexplicável, velho Que bosta Que bosta O cara ainda quer que aconteça, ainda não dá pra acreditar, velho Óbvio Só tem um detalhe Como é que vai subir na casa Mas não é, acho um jeito Aqui Peguei o... Cadê o maldito do lagarto, velho Meu Deus, vou tacar fogo nele Essa aqui é a melhor arma do jogo Eu gostei mesmo Será que é infinito o spray? Juninho saiu Vou botar fogo nele Ó, tem um monte de madeira aqui que vocês não tinham pego nela, hein? Mas vacilão Tenta no... Vou colocar uma cena aqui Falta quanto? Oi? Falta quanto aqui, eu não sei quanto Ah, não sei, meu Vou botar fogo Que que é pra pôr que eu vou pôr? E aí, jovens Boa noite, boa noite Boa noite Ô, Gui Marques Compartilha a tela pro Gui Marques Posso de Caldas ver o que a gente tá fazendo de maldade aqui Que que é isso, cara? Tô jogando a três Fazendo uma... uma... Homenagem aqui Vocês tão jogando? Tão 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 Quem tá jogando? Tão vocês dois de hoje em dia? Juninho Juninho, eu e o Bordelli Ah O que você tá dizendo desanimado, Gui Marques? Nossa, cara, tô cansadão, velho PH conseguiu, acho que no 45 do segundo tempo, colocar o F1, velho Ele me mandou mensagem mais cedo Que trocou a placa-mãe e tava rodando completamente diferente O CSGO rodou a mais de 100 FPS Aí, ó Era isso, era a placa-mãe Aí começou a ter dificuldade pra abrir o jogo pra dele Ele não tá no Discord Ah, ele... Eu vi aqui, ele tava online aqui, velho Ele tá jogando aqui, ó Não, não tá mais, ele tava jogando No online ou na Austrália Tomada dele tem Ah, ele deve ter dado a entrada lá pra ver quantos FPS dava É porque não É que tem um benchmark do Fórmula 1 Que ele já vai automático na... Sim Na Austrália O que você tem que fazer nesse jogo aí, velho? A gente tem que fugir dos papacu A gente tem que fugir dos papacu Tipo assim, esse machado aqui, ele dá muito dano Porém, ele é lento, a velocidade dele é baixa, ó Esse ele é mais rápido, só que tem menos dano Cês tem que fazer uma sobrevivência aí É, tô fazendo um machado fulidão, velho Ó, quem que é aquele moreno ali? Moreno aqui é o Bardelli, ó Achei que era o Juninho Um outro corno aqui, aí, ó Ah, o Juninho é negrão Dá uma machadada na cabeça dele Ele falece O Bardelli deu mesmo, velho Deu mesmo, chora o bambu, foda-se Tô fazendo um casão aqui pra não é? Pô, vamos quebrar todas essas árvores que feia a parte de casa Vamos desmatar a floresta É, mano, pra que árvore, cara? Só pra atrapalhar o caminho, né? Exato, não dá pra ver nada Só uma pancada, ó Vamos cada um construir uma casa pra... Sai da minha madeira, velho Oh, Matheus, olha o tanto de madeira que você tá deixando pra trás aqui Eu sei Tem muita madeira pro chão aqui Coletando tricep Caralho, isso é forte, hein? Levando duas madeiras Levando duas toras aqui Nas costas com o machadão pesado ainda Falta um... Vinte e quatro Ih Peguei, largato Agora eu fiquei com dó, mano Tá batendo na árvore que o passarem saiu gritando, tá, gente? Caralho Que aí Ramadura furtiva Aí o Juninho vai ficar na casa da árvore, mano Ah, eu não sei dessa Se liga na minha mão aqui Cadê? Cadê? Não, cabecinha de... Ó Aqui, ó, cabecinha de... Largado Ai, 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 ai Vamos lá E ver o cadastro errado Essa cambada de piloto que absurdo Caralho meu aí, aqui Acho que eu vou ter que mudar meu nome Ninguém gostou de Lopes Bardalho Tá de sacanagem, né? Lopes Bardalho Vai te tomar no c... Calar, viu? Todo mundo achou ruim Só ele achou bom Ah, eu achei ruim também. Ficou sem graça. Vamos colocar Felipe Lopes. Vamos colocar a árvore na minha cabeça. Faltam 15, hein? 13. Por que você tá indo lá com o tronco pra voltar com mais um? Meu Deus, Bardelli. Não é? Não era mais fácil você pôr esse 1 e depois voltar com 2? Não. Porque eu já tava caminhando. Entendi. Faltam 9, hein? Faltam 9, hein? Vou fazer uns largados aqui. Download. Meninos, vou me ausentar por um momento. Faltam 7, hein? Deixa eu só comer meu largado aqui. Man, cadê o chuninho aí? Man, cadê o chuninho aí? Não, cadê o chuninho aí? Não, cadê o chuninho aí? Não, não, Matheus. Tem mais aqui, ó. Preciso quebrar não. Já tá quebrando já. A gente tá agraçando. Faltam 3. Vai. Vai. Tá. Falta 1. Falta 1? Lindo. Seu bosta, eu ia colocar. E agora, como é que sobe aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra craftar aqui que dê pra... Ô, vamo lá pro treinistinho, vamo lá pro treinistinho. Que hora que é agora? É, seis e meia. Vamo sair daqui também. Escadaria, personagem. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Puxa eu também, é. Ó, Matheus. Se liga. Pô, como que a gente vai subir, véi? Pera aí, eu já tô fazendo já. Calma. Caralho, já vai dar certo. Par de comer à toa, caralho. Tô colocando aqui, ó. Ó, tô jantando, viu? Nossa, eu quase consegui. Pera aí, deixa que eu vou fazer um negócio. Caraca, olha os musgos. Olha os musgos aqui da pedra, que coisa linda. É muito bem feito o jogo, véi. Muito. Pô, mas tá chato agora, não tem mais papacu. Relaxa. Agora o objetivo é você ficar forte pra poder lutar contra os fodão que vão começar a aparecer. Olha o passarinho na minha mão, eu nem sabia que eu quero matar pra pegar as penas. Matei os passarinho, véi. Pô, a gente devia ir pra... Pô, a gente devia ir pra... Pra... Pra coisa? A gente devia ir pra caverna pra pegar o outro lado que a gente não tinha pego ainda. Mas... Então, agora a gente tem que ir pra outra caverna. A caverna aquela ali a gente já explorou. Ai, ó... O bardelho. O que que é esse tronco pegando fogo aqui? Ah, não, véi. Lá vem o bardelho. Lá vem o bardelho. Adeus. Lá vem o bardelho. Só o tronco, o bardelho. Tá aí. Pra craftar, arma mais velocidade. O que que é essa? Mas tem que ter pena. Apenas tem que ter uma pegada dos passarinhos. Tá, eu já tenho pena. Mas ele tá falando pra ter um tronco com fogo, sei lá, uma árvore. Tem que ter seiva, mano. Seiva de árvore pra você craftar tudo. Porque ela meio que junta tudo, tá ligado? O que que é seiva? Como que pega isso? Acho que quando cê destrói... Cê tira tronco das árvores. Acho que ele sai junto. Tipo, ela dá um drop insta. Não tem como cê pegar. Só dropa. O que o bardelho vai por aqui, ó. Mas o que eu mais tô fazendo é quebrar tronco. E não tem uma ceiva. Me dá muito bem. Foi mal, Juninho. O que que cê fez, mano? Já volta um minuto. Mano, pera aí. Eu tô em baixo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. E eu tô com medo. Olha... Eu sou a Tamara e migrei pro iPhone. Propaganda chata, velho Ô, alguém tá aí? Não Ei, você sabe como que abre aquela de... Quando você abre o F1 Aí tem como você abrir pra notificar Pra não notificar Que... Você abre o F1 É, você vai na lista de amigos, certo? Tá vendo a lista de amigos Aí tá vendo o seu nome, que tem uma setinha pra baixo do lado do seu nome Esse é o problema, eu não sei como que vai nessa aí Você liga aqui na minha tela, peraí Eu vou em amigos, né? Amigos Amigos Ver lista de amigos Aí você vem no seu nome e coloca invisível Aparece offline, mas ainda pode conversar Vê amigos Ah, ensinando maldade pra ele, né? Aí ele perguntou, eu tô ensinando Não, é porque sabe o que? Quando alguém inicia algum jogo aqui, trava meu F1, velho Eu tô jogando É, pra mim também Não sei porquê Hum... Mas eu acho que vai mostrar que os outros inicia Não, não mostra Não? Ah, então eu passei Por exemplo, se você estiver jogando alguma coisa e for online Aí mostra Uhum Só falta, acho que uma madeira, guardado Matheus Oi? Goool é dele, do monstro Monstro, CR7, gol É, Portugal e França ou Alemanha? É, tá bom Portugal e Israel Ah, tá Matheus Oi? É... Como é que fala? Tem um amigo meu que ele perguntou se dá pra comprar um PC da hora com 5K 5K dá? Dá Dá Só que ele não quer peça por peça Vai ser sem placa de vídeo É Não dá pra sair da casa mais Não dá Ô, Juninho, salva nós aqui, mano Não, Vardelli, vai ter na casa, velho Você é um animal mesmo, né? Pô, mano, eu tô com medo Juninho, socorro Salva nós aqui, porra Vou pular a janela, vou pular a janela Ah, a porta travou, mano Cuidado, vai ficar preso Empurra a porta, empurra a porta Ela não consegue sair Ah, isso aí O que é que tá uma RX 550? Ela é 800 reais, velho Só que assim, é uma placa de entrada Era pra ser bem menos Muito de entrada Não, eu sei, mas tipo assim, pelo menos o PC não vai ficar sem placa de vídeo, entendeu? É, vai ser mais de 30 Ah, mas é melhor montar com o Ryzen 5 com vídeo integrado, né? Com vídeo integrado, é bem melhor Porque você pode pôr uma placa melhor depois Exato É o Ryzen 5 2.400G, é o braço Porque se for aumentar a temperatura da Intel, não vai dar pra fazer o upgrade de forma barata Olha só, se for colocar o Ryzen 5 pra poder tentar aproveitar do chip gráfico dele integrado Mano, vai ter decepção dependendo do jogo que for rodar Porque Fórmula 1 não roda A placa de vídeo se equivale a uma 1050 Você acha que não roda? Não, não, é uma 1030 Vamos lá ver Não, tá maluco Ela é mais forte do que a 1030 Essa merda roda o Ryzen 5 Pois é O Ryzen 5 eu sei que roda 1030 não roda o Ryzen 5 RX 550 de 2GB não roda o Ryzen 5 Tá maluco, velho O Ryzen 5 é bem mais forte Tá aqui ó Eu vou retirar minha opinião, até porque eu peguei o bonde andando E eu tô Essa placa é boa, Ryzen 5 Eu tô focado no O que? Ó, F119 Não sei se é a mesma coisa, mas Aí ó, rodando De boa Ai meu Deus O cara já se matou já O gráfico tá bem abaixado, né? Não, isso aí é fato, velho Próximo aos 60, né? Com a RX ele pelo menos vai jogar com o gráfico melhor Por causa do gráfico dedicado, né? Ah não, mas daí compensa, velho Não compensa muito, não Ah, não 800 pontos Dá 800 pontos numa placa de entrada hoje Não vale a pena Vai conseguir do mesmo jeito pegar Cara, ele consegue pegar um Ryzen 5 melhor do que o G, cara Esse G é muito ruim, cara Tem o... Não, dá pra pegar o 1600 1600 também é... Não é aquela garantia Ele pode pegar o 3000 Ah, 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 ah Vai pegar... Então, exatamente O 2400G é 1000 reais, beleza Aí o 3600 O passarinho na minha mão, você viu? Eu sim, ele é... É, o 3600 é o mesmo preço, ligado O passarinho na minha esposa na mão, velho Que louco Ah, sei lá, mano Pô, 1300, cara Então, e aí o 2400G é o mesmo preço Você não tem que comprar placa Óbvio, é mais fraco É só ele pegar o 3400G O 3400G é muito inferior ao 3600 Muito inferior Você não tá nem ligado Exato Como... É, o que eu não entendi Não entendi a pergunta Onde ele tem água por aqui, velho? Tá gravando aqui no... Naquele GeForce, sabe? Ah E só tá gravando três minutos e pouquinho Três minutos e doze Só grava aí, velho É, só tu ir lá e configurar Tem como colocar até duas horas Até mais de duas horas Ah, aí configuração, captura de vídeo Eu acho que é, né? É Mano, a gente tá jogando esse jogo Já faz três horas Mas parece que já faz três dias Sticky Maker É muito doido, velho Ah, tu já tá chato Tá só repetindo Pronto, coloquei um Sticky Maker aqui no lago Quem quiser ir lá na água é só Ai, meu Deus, tô preso Você colocou Corro pra esquerda Do 3600 não tem chip gráfico integrado, não? Não Ele é um baita processador Só que ele não vai ter o vídeo integrado Esse vídeo é muito bom, velho O que é isso que você colocou aqui no hill? Oi? O que é isso que você colocou aqui no hill? É pra marcar que é o lago aí, entendeu? Ah, tá Oh, set Oh, meu bicho tá morrendo Ninguém me fala É lógico, você fica ausente Como é que eu vou saber? Pronto Comer Beber remédio Vamos dormir Vamos dormir Ah, é O bicho tá cansado Ah, não Meu bicho tá Tá zerbado E aí, ô Juninho Você não ajudou a construir essa casa não Vai lá pra casa da árvore Eu prefiro ir lá na casa da árvore Dormir Tô jantando Sei lá Sei lá, mano Eu acho que era vantagem de pegar um processador desse assim Não, com certeza Mais pra frente e botar uma... E botar essa placa de vídeo aí Eu dei a opção pro meu amigo assim Ou você pega um 2.400GE Ou você pega um Ryzen 5 1600 com a placa usada Aí tipo, dá na mesma, mano O que você escolher é o certo Porque... Pegar o vídeo integrado No futuro Você não vai fazer o upgrade muito bom Porque o processador vai limitar a placa Entendendo? Eu acho preferível Tipo, meio que tu perde um dinheiro Tu meio que tu joga um dinheiro meio que no nada Eu até entendo esse lance Tu joga meio que um dinheiro no nada Porém Isso depois não vai te limitar Não vai te deixar travado Tu vai ter um puta Um processador Entendeu? Ele comprou o Ryzen 5600 Aí vai pegar uma placa usada Depois pode trocar É cada mentira, viz Olha o ano Você fica aí Pelo amor de Deus Vamos jogar? Vamos? Não é, hein? Chega Tô jantando Daqui a pouco vai começar a Pit Series Mino Eu vou assistir Vai começar o que? Pit Series Que porra é essa? É onde junta um dos melhores jogadores do Brasil Vai correr Jogador de futebol? Caraca, viz Quem atacou aqui, mano? Formula 1 Hoje os dois virtual Ai, é, é Tu com a patente tela aí Que eu nunca vi Na hora que eu começar Eu compartilho Matheus, esquece aí Que eu tô tentando dormir Que eu tô cansadão, mano Ah, eu tô dormindo aqui na casa Vai dormir uma hora Eu sei E joga junto esse jogo, hein? Vou matar todo mundo Pera aí E joga junto isso daí? Sim Ok Ah tá, depois é Vai dormir, Matheus Matheus, é do rio Os bicho tão morrendo aqui, Matheus Vai dormir, Matheus Vou matar, vou matar Pelo amor de Deus Tô morrendo aqui Matheus, atacando um foda-se Morra, dorme logo, Matheus Eu vou quebrar essa casa Eu vou que... Eu vou quebrar a casa? Puta que pariu Eu tô falando aqui, mano De lera Pronto, ninguém consegue Sair da casa mais Até aí, galera Eu só dormo, mano Vai logo Josuais Oi Aí é o que? 11 horas da noite, hein? Uhul É... Pera aí Eu já apertei pra dormir, Matheus 11h46 Aperta, Bardelli Eeeh, viadinho 11h46, hein? Aí é 5 horas da diferença É... Nossa, passar pela janela Não, não dá Que hora é aí? 6h46 Medi é pra as 4 Medi é pra as 4 Nossa Bem dormido, bem dormido Eu posso dar uma informação? Não Pra você Diga É... É muito importante essa informação Quero que vocês prestem atenção atentamente nessa informação que eu vou dar É... It's Junior, viu? It's Junior 9 dias Para a estreia de Velozes e Furiosos Corram e compram seus ingressos Legal, legal Ainda bem que você me lembrou Ainda bem que você me lembrou Eu tô esperando o topo engano Eu vou é piratizar Que isso? Que isso? Você é dos meus, Josuais Josuais, você é dos meus Por isso que eu vou tomar um copo de caipirinha A Goga Aê, eu vou tomar uma cervejinha então Jesus Eu vou ter que pegar o bonde andando nessa aí também Vai, vai, vai Estica... Estica o braço que eu tô esticando a mão pra te puxar Quem bebe é gay Nossa Nossa E aí, pessoal? Nossa, monstro Opa Como que faz pra colocar a carne aqui? Pra assar? Você acende a pungueira Você pega a carne e coloca lá Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Eu pensei que você tinha me mutado hoje de tarde Falei contigo que você não me respondeu, meu amigo Fiquei até preocup... Eu fiquei preocupado Eu juro pra ti que não escutei tu falando comigo Ah, não Então tá de boa E depende da hora, pode ser que eu tenha saído da cal Nossa Não, você sabe que eu te amo, né? Aham Nós sabe Então tá bom Vocês estão jogando o que? Tem comida aqui, tem comida aqui Vem comer, rapaziada O Rango tá pronto Queima Mas não, ele compra pra mim da fora Mano 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 Mano, Matheus Não é por nada, não Não é por nada, não Não queria matar ninguém de inveja, não É que eu lembrei de uma coisa que o Jesus Vaz outro dia me perguntou o que eu tava comendo O que? A próxima vez que eu comprar bife eu vou pegar na internet uma receita que eu quero fazer um molho só pro bife Aí é top, hein? Molho, molho, aquele molho tipo... É tipo barbecue, não é? É tipo isso Que é uma brota em cima do bife, nossa É, depois que fica broto e mal passado É top O Julinho já desistiu de jogar também Eu vou seguir Bora salvar, bora salvar o jogo aqui ainda É que eu já tô cansado Eu tô gravando no recorte, velho Tu não tá conseguindo não? Eu não tô conseguindo, pô Tá, então vamos lá Então vamos lá, vou te explicar assim Você vai apertar o símbolo do Windows Você vai apertar o símbolo do Windows e o botão G ao mesmo tempo, segurando Não, eu tô tacando pedra Ah, velho Apareceu alguma coisa na sua tela? Tá carregando aqui, impressionante Quanto grave bate forte